Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza galera? Essa token com 150 cópias, beleza? E essa outra aqui galera com 200 cópias, beleza? Pra pegar esses dois itens pessoal, é aqui nesse mapa, eu vou entrar aqui e vou tá explicando pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter os dois itens aí, certo? Galera, nós tá aqui no mapa, mas primeiro eu quero tá agradecendo a galera aí que sempre deixa o like no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque like é de graça, incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, o jogo aqui é completo e a trilha Charles, que é o que? Você vai ter que completar o Orb aí, beleza? Completar o Orb, aqui é o que? Jogar por 3 horas e você vai ter que comprar a trilha aqui, Rainbow, beleza? Que é a trilha lá, arco-íris e esse outro aqui galera, deixa eu ver, esse aqui ó, complete o Orb também, jogue por 6 horas e compra a trilha Croma, beleza? Galera, tem a loja ali, vou tá mostrando a loja aqui que você pode estar comprando a trilha e quantas moedas você precisa, é a loja é aqui ó, se você quiser comprar aqui na loja, beleza? Tem a lojinha aqui, se você quiser vir aqui, tem uma loja aqui, tem um vendedor, tá mostrando bem aqui no começo, né? Passar aqui é rapidinho galera, aqui a loja tá aqui ó, você pode estar vindo aqui na loja, se você quiser aperto E e as trilhas são essas aqui, tá vendo? Trilha vermelha, as trilhas que você precisa é essa daqui ó, trilha arco-íris, mil moedas pra tentar ganhar o primeiro item e a outra é a trilha Croma, que é essa daqui, 3 mil moedas, beleza? Você vai ter que ter essas trilhas aqui, se você for querer pegar os dois itens galera, você vai ter que ter 4 mil moedas, beleza? Pra tá comprando aqui as trilhas, certo? Aí vai tá completando ali a missão das trilhas aqui, esse aqui jogar por 3 horas, esse aqui terminar, aqui você coloca aqui ó, teletransporte e você vai até o árbitro que você tem que jogar aqui, aí você vai ter que finalizar aqui, entendeu? O desafio é esse, completar aqui ó, é difícil galera, já logo vi, é esse que é o desafio, beleza? Você vai ter que tá completando aqui ó, ó, voltei aqui, tem esse outro aqui também, você clica aqui ó, qual que você quer fazer? Quero fazer esse, clica aqui, pra você ir pra lá, beleza? Se você for fazer o outro, clica aqui, beleza? Eu não sei se os dois é o mesmo galera, deixa eu ver, acho que eu tenho o mesmo galera, ó, é o mesmo, então é bem difícil, já falou lá que é bem difícil esse órbita, falou que é bem difícil mesmo você completar, beleza? Falou que são 24 estágios, tá escrito lá no começo, quando você entra, que são 24 estágios, só que ele é bem difícil de completar mesmo, beleza? Então é isso galera que você tem que fazer, você vai ter que tá completando um orb, aqui é um orb bem difícil, completou orb, aí você vai ter que jogar por 3 horas e comprar a trilha cria raibon lá, beleza? Que é arco-íris, aí você vai conseguir tá obtendo esse item aqui, aqui tem 185 copias ainda, pouca gente pegou, porque é um item bem difícil, esse daqui vai ter que completar aqui orb também, jogar por 6 horas e pegar a trilha chroma, beleza? Então você pode estar comprando aqui na lojinha, ou tem aqui também, no carrinho aqui ó, você pode tá comprando aqui também, tá vendo? Olha lá, você pode tá comprando aqui ó, tá vendo? Por mil moedas, ou aqui a outra 3 mil moedas, aí você decide aí, se você conseguir passar, eu acho que a parte mais difícil aqui galera, vai ser passar orb, que ele é bem difícil, vocês viram aqui no começo, que ele é um orb bem difícil mesmo, aí para você estar jogando, você clica aqui, teletransporte, você vai ser teletransportado até lá, e aí boa sorte para vocês galera, vocês vão precisar, que é bem difícil aqui, olha lá, é bem difícil, encostou já era, beleza? Beleza? Então é isso galera, vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!